Como usar o Copilot no bloco de notas do Windows 11? Aqui eu tenho um texto, eu vou escolher um termo ou uma frase, eu vou selecionar energia hidroelétrica, clico com o botão direito do mouse e clico em explicar com o Copilot. Vai ser aberta uma janela na direita e vai perguntar se eu desejo enviar para o chat pedindo uma explicação no português do Brasil sobre energia hidroelétrica, que é o texto que eu tinha selecionado. Clico em enviar, aguardo alguns instantes e uma inteligência artificial está gerando o texto explicando o termo que eu perguntei. Se você gostou do vídeo, clique no like.